Eu tenho um ganso que faz coa coa E um patinho que faz coa coa O meu ganso com o meu patinho E não há nada pra comentar Tem tanto bicho pra imitar O meu ganso com o meu patinho Com o meu bode e as gadinhas Com o meu cachorro e a vaquinha Com o meu cara Com o meu calzeiro e a macaquinha Pegador, hein? Me desespero até pra falar Que esse ganso é o tarado do lar O meu ganso com o meu patinho Nunca se esqueça Nunca se esqueça nem um segundo Que o meu ganso é o mais tarado do mundo O meu ganso com o meu patinho Feliz 2015 E, ó, com muito ganso pra você Olha o ganso Olha o ganso Aguenta o meu ganso, bicho Olha o tamanho aqui da telajura Ai Ai, ganso Ó, cheia essa porra aqui de trás do meu c**** Porra noia Porra noia